Olá, nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer um image slider com múltiplas opções, onde você pode clicar em cima de algum deles e abrir algum link, como por exemplo, aqui no AliExpress tem esse image slider. Você vai fazendo o Bubble, claro, né? Nós não vamos utilizar código nenhum pra nada, em hipótese nenhuma, certo? Clicou em cima aqui da roupa aqui, do objeto, ele vai te encaminhar pra uma página que você quiser. É isso que o nosso image slider também vai fazer. A mesma coisa você pode ver aqui também na página aqui do Mercado Livre. Você encontra diversas páginas por aí. Ó, o Pão de Açúcar. E o que eu tô imitando, né? Que esses dias aí eu tô, enfim, casquetado aqui com a Toymania, certo? Tô imitando aqui o site da Toymania e eu vou fazer esse mesmo comportamento, essa mesma coisa vai ficar praticamente igual ao da Toymania. Você não vai sentir diferença quando você olhar a página da Toymania comparada à página do meu aplicativo, que eu não vou comercializar, porque senão eu tomo um processo, né, galera? Só pra estudo, galera. Comercialização de jeito nenhum, senão o processo é garantido. Beleza? Então, bora lá. Eu tô fazendo uma réplica aqui do máximo parecido possível. E já tá até pronto aqui já esse elemento. Já mostrei até aqui pra vocês já o funcionamento. Mas eu vou mostrar aqui na minha, no meu aplicativo, ó. Já tamo aqui no Bubble, galera. E olha só isso. Funcionando perfeitamente. E se eu clicar aqui nas setas? As setas funcionam. Se eu interagir com o objeto? E se eu clicar aqui, ó, tem até o logo do SBT aqui aleatório. Se eu clicar aqui no Hot Wheels? Ele entra aqui no Hot Wheels. Beleza? Muito bacana. E é isso que nós vamos começar fazendo agora. Agora, eu já criei uma outra página Index, que é igual a essa página Index aqui, certo? Que é uma página de teste, que é pra onde nós vamos aprender, que não tem o Image Slide. Tem tudo. Tá igualzinho. Tem o Image Slide lá de cima, que a gente fez no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, eu ensino a fazer esse banner com o Image Slide aqui. Muito bacana. Muito profissional. Funciona bem demais. Mas, igualzinho, tá lá no nosso, no nosso, no Natoi Mania também. Mas, vamos voltar aqui pro nosso editor, porque agora nós vamos começar do zero. Vou fechar aqui esse preview. Ok? Fechar aqui essas guias que estão abertas aleatoriamente. E vamos pro começo. Primeira coisa que você vai fazer, assim como no vídeo anterior, é instalar o plugin Wonderful Image Slider, que tá aqui, que é só você vir aqui em plugin, apertar aqui em Add Plugin, digitar Slider, que ele vai aparecer logo. Wonderful Image Slider, certo? Aí, instala. Eu não vou instalar porque já tá instalado aqui. Aperta em Install. Ele vai aparecer aqui e também vai aparecer aqui no seu editor de design, né? Do seu Bubble. Bom, você vai puxar ele pra cá pra tela. Só dá um toque nele e dá um toque aqui na tela, que ele vai ficar com uma dimensão boa pra você visualizar. Certo? Eu vou centralizar apenas ele pra ficar bonitinho pra nossa visualização. Ok? E aqui em Appearance, a primeira coisa que ele pede, voltando aqui em Appearance, a primeira coisa que ele pede é uma image list, uma lista de imagens. Essa image list eu coloquei aqui no meu banco de dados. Se você já entende um pouco de lista de qualquer coisa, você pode botar, seja em Options Sets, seja no banco de dados, o que você achar que encaixa melhor pro perfil do seu aplicativo. Certo? Até aqui em Custom State você pode adicionar sem problema nenhum. Mas, no meu caso, eu coloquei aqui no meu banco de dados que eu acho que vai se encaixar mais pro perfil que a gente tá trabalhando agora. O que foi que eu fiz? Eu criei um campo chamado Marcas, uma tabela chamada Marcas, e três campos nessa tabela. Uma chamada Link, outra chamada Logo e outra chamada Texto Genérico. Sendo que Link é texto, texto genérico também, texto, eu vou explicar pra vocês porquê, desse texto genérico já. E a Logo do tipo Imagem. Aí aqui em AppData eu fui adicionando uma nova entrada. O que foi que eu fiz? Eu fui adicionando aqui o link que ele vai me encaminhar quando eu clicar na indeterminada marca, certo? Ah, cliquei na Bandeirantes. Aí eu botei aqui o link que é pra me levar quando eu clicar na Bandeirantes. No caso, eu utilizei os links da própria Toy Mania. Então ele vai me encaminhar pro mesmo link da Bandeirantes, que me levaria se eu clicasse aqui, que no caso é o meu. Não, é a Toy Mania, certo? Eu tô até me confundindo já o meu com a Toy Mania, então parece que ele tá. Então, aí eu coloquei aqui o link que me levaria, se caso eu clicasse pro meu aplicativo, você vai utilizar do seu. No meu caso, como eu falei, eu tô usando da própria Toy Mania, certo? Aqui, uma logo. Aqui você vai colocar uma logo, que eu baixei as logos, tudo em da Toy Mania, inclusive até adicionei a logo do SBT, certo? Então, o link que vai encaminhar da Bandeirantes, a logo da Bandeirantes e o texto genérico, que esse texto genérico você vai entender mais tarde. Por que que eu tô adicionando isso aqui, ó? Você só coloca uma série de tracinhos, né? E vai dando quebra de texto, ente, 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 certo? Mais ou menos assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis tracinhos, pode até deixar um pouquinho mais largo e... Um pouquinho mais largo, um pouquinho mais largo. Tipo, estender um pouquinho mais pra frente os tracinhos, pra encher quase todo ele aqui, certo? Não precisa preencher todo, não, mas eu vou deixar assim do jeito que já tava já. E aperta aqui em Create. Pronto, ele vai criar um, certo? Aí você vai adicionando logo por logo do que você quer, marca por marca, produto por produto, o que você achar melhor aqui. Eu vou apenas excluir isso daqui, porque não tem necessidade disso aqui estar aqui, só atrapalhando minha vida, certo? Já tenho já os outros tudo criados já aqui. Tá tudo aqui já. E aí, voltamos agora pro nosso Wonderful Mage Slider. Vem aqui em Image List, faça uma busca por... Aí o tipo, você vai colocar do tipo... O nome que você deu lá pra sua tabela, no meu caso eu dei marcas, certo? Do tipo marcas, faça uma busca por marcas. E aí ele não tá querendo uma lista de marcas, ele tá querendo uma lista de imagens. Então, eu vou puxar a imagem, o logotipo, o logotipo de cada item, certo? Certo? It, itens, logo. Se você colocou imagem, vai ficar it, itens, imagem. Certo? Esse text list, URL list, out list, eu vou deixar pra depois, que aí eu vou dar uma explicação melhorzinha pra vocês de como é que vocês vão fazer pra isso daqui funcionar. Sim, dessa vez a gente vai fazer isso daqui funcionar. Diferente do vídeo anterior, que a gente teve que usar uma gambiarrinha diferente. A gente não vai deixar de usar gambiarra, que nós aqui é brasileiro, né? Mas é uma gambiarra diferente, uma gambiarra gurmida essa vez, certo? Então, aqui você vai colocar o slide por visualização. Como eu tô fazendo aqui, eles exibem seis slides por vez, né? Então, eu vou colocar aqui seis. É a quantidade de imagenzinhas que vai aparecer no seu slide, certo? Aqui, se você quiser aparecer somente três, vai, seta três, seis. Seis, no caso é seis, certo? Sem espaço entre eles, com direção horizontal. Olha, eu não vou ficar explicando item por item aqui no slide, só vai fazendo como eu tô aqui pra fazer nesse mesmo objetivo aqui, ó. Aqui, as setas de navegação, você marca, que são as setinhas que vão aparecer de um lado e do outro. A paginação, você desmarca, que é esses ícones aqui. Não tem, né? Na Toymania, no meu caso. Mas, se você quiser, você pode deixar marcado, certo? Aí, você configura se você quer pontos, barra de progresso por aqui. Eu vou desativar, certo? Vou desativar também esse clickable dots aqui, porque é os pontos, eu não quero nenhum bug, não quero chance pra bug. Não importa se você deixar marcado ou desmarcado, uma vez que você desmarcou tudo isso aqui, que não importa o que você faz nesses quatro campos abaixo aqui, não. Entendeu? Mas, eu vou desmarcar, certo? E aí, eu vou descer mais um pouco. Eu vou colocar aqui em loop, que é pra poder, na hora que terminar a última imagem, ele mostrar primeiro, sem parecer que der um ciclo infinito. Ele também vai dar um autoplay, que ele vai ficar passando de... Como eu posso dizer, ele vai ficar passando a cada tantos segundos. É isso que ele vai ficar fazendo. Ele vai ficar avançando pra um próximo elemento de tanto em tantos segundos. Quanto em quantos segundos? Eu posso definir aqui. Se eu digitar 2 mil, é 2 segundos. 3 mil, 3 segundos. 50 mil, 50 segundos. Aí, no tempo que você vai escolher, eu vou botar a cada 3 segundos. Ou seja, a cada 3 mil milissegundos, ele vai passar de uma imagem pra outra. Certo? Vou apertar aqui em disable autoplay on interaction. Ou seja, ele vai desabilitar o toque quando eu interagir com... Quando eu clicar em alguma coisa desse negócio aqui, seja nas setas, nos pontos, qualquer coisa, ele vai desligar, na verdade, não é o toque. É o... Como é o nome? A reprodução. Certo? Ele não vai mais ficar avançando em 3 em 3 segundos. Ou seja, o cara tá interessado, é pra parar, né? O cara quer ler. Entendeu? Quer ver o que tá aqui na tela. De alguma forma, ele quer selecionar alguma coisa. Então, tem que parar. E aí, o restante... Ah, tá. Bem aqui. Você vai... Deixa por enquanto marcado como fio. A gente vai mudar depois. Mas você deixa por enquanto marcado como fio, só pra você entender uma coisinha aqui que eu quero mostrar pra vocês. Certo? O restante fica tudo igual por enquanto. Vamos dar um preview. E você vai ver que vai tá uma porcaria. E... No mínimo, o que tinha que acontecer era isso mesmo. Certo? Então, tem muita coisa pra corrigir. Primeiro, a resolução tá dando uma reduzida aqui. Que eu já tô percebendo que tá dando uma reduzida. Apesar dessas imagens não terem uma resolução tão alta. Porque são imagens pequenas. Mas, pra tirar essa reduzida, essa... Essa... Essa compactação da imagem, é só você vir aqui nesse Use MGix Parâmetros e marca No. Certo? Isso já vai resolver já a questão da resolução da imagem. Agora, a dimensão... Que é o fato dela estar esticadona aqui, ó. Já melhorou um pouquinho, né? Não muita coisa, mas melhorou. A dimensão... Você vai vir aqui em... Scale Down. Você vai marcar de fio pra Scale Down. Fazendo isso, ele já vai colocar... Ele vai tentar reduzir a imagem, A escala da imagem no geral Pra poder encaixar dentro desse container. Certo? Desse espaço aí pra seis ícones que nós colocamos. Funcionou. Já tá muito bom, né? Já tá muito bom. Só que você reparou que ficou um espaçamento enorme aqui. Bom, tudo que a gente mexeu foi na parte da imagem. Não na parte da dimensão do elemento em si. Desse elemento aqui. Então, vemos aqui no Layout. Vamos diminuir o tamanho da altura, né? É só você diminuir a altura. Vai por mim. Tá muito alto. Diminui a altura. Diminui bastante, Porque tá muito esticado nesse nosso exemplo aqui. Então, eu vou botar aqui uma casa dos seus... 40 e vou ver se vai ficar bom. Certo? Testar. E... Cara, mais certeiro que isso não podia ser, né? 40. Quarentão. Fechou. É isso mesmo. No seu, você vai colocar aí Da escala que você acha melhor. Se ainda ficar esticado pra cima. Muito esticado. Diminui. Se ficar muito achatado. Aumenta. Ok? Então, é isso. Já tá bacana. Só que assim, Tá indo até nas beiras. Por isso, tá ficando um espaço muito grande entre cada elemento. Nós temos que tirar esse fato dele esticar até o infinito e além. Certo? Não. Não podemos deixar de fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses dois elementos dentro de um container do tipo column. É só eu selecionar os dois. Clicando shift aqui em um e no outro. Até marcar os dois. Edit to elements. Clica com o direito. Aperta em grupo elementos na column container. E pronto. Os dois já estão no elemento do tipo coluna. Já estão dentro de um grupo do tipo coluna. Vem aqui em layout. Nesse mesmo grupo aqui que eu criei. Vem aqui em layout. E diminui. E tira essa largura mínima dele. Também tira esse negócio de fit to content. Aí esse grupo vai esticar até o final. Certo? E não vou colocar a altura mínima não. Também deixa marcado fit to content. Agora, bem aqui embaixo eu vou colocar um padding. Que aí mais uma vez eu vou mostrar para vocês a arte dos meus, dos meus, das minhas extensões, né? Colocar. Deixa eu ver quanto é a distância mais ou menos aqui em pixel. Seria interessante eu colocar no percentual da página, né? Para que eu ficasse mais responsível. Mas, vou colocar aqui em pixel. 188 pixel. 200 então, logo. 200 então. Corre de número arredondado. 200. Opa! De baixo não, galera. 200 à esquerda. 200 à direita. Ok? 200 à esquerda. 200 à direita. Vamos dar um preview. E já resolvemos uma boa parte da coisa. Está reparando que está com... Se você reparar bem, ele está dando para ver as bordas da imagem. As bordas do fundo que não é transparente das imagens. Algumas imagens são. Mas, dando para perceber a borda. Ok? Então, o que a gente pode fazer para resolver isso aqui? Só colocar o fundo daquele grupo para branco. Porque ele não está branco. O meu fundo, a minha página de fundo não está branca. Então, vou remover o estilo aqui. No seu provavelmente vai dar certo. Se você não colocou o fundo cinzentado como o meu, vai dar certo. Só coloca aqui, ó. Ne background, flat color, cor, FFFFFF. Pronto. Já vai dar certinho. Ok? Pronto. Já resolvemos essa sensação de estar afastado. Agora, só para ficar bonitinho mesmo, eu vou colocar aqui um padding de 20 em cima, 20 embaixo. E colocar um distanciamento entre elementos de 20 entre cada elemento. Pronto. Acredito que isso já vai ser suficiente para dar uma personalizada na coisa. Não. Um pouquinho mais, né? A gente... É, tá bom. Tá bom assim. Não vamos brigar muito com design agora, não. Eu e minhas loucuras. Certo? Agora, tem uma coisa. Ele não está clicável. Ele não está me encaminhando para o link do objeto que eu estou clicando. Como é que a gente vai fazer isso? É aí que vem aquela parte que eu não expliquei para vocês. Do banco de dados, a gente tem uma parte do texto genérico. E o link, você já sabe, né? O link de encaminhamento. O que a gente vai fazer? Você vem aqui na aba de design, vem aqui no seu Wonderful Image Slider e você vai vir aqui em URL. Você vai fazer uma busca por, ó, do Asset For. Novamente, marcas. E aqui, em More, você vai selecionar, ó, esse negócio aqui, ó, link, né? Os links, link de cada item. Link de cada item, certo? O endereço de cada item. Beleza? E aí, vou dar um preview. Vamos testar. Não vai funcionar. Não funciona por quê? Porque, infelizmente, né? Eu acho meio idiota, né? Era para funcionar, mas... Esse daqui, você precisa de um texto. Em cima desse texto que você clica, é que ele vai... Que ele vai abrir, né? Que ele vai te encaminhar para esse URL. Tipo assim, ó, vou mostrar para vocês aqui a questão do Asset For, é... Cadê? Categoria e marcas. E aí, eu vou colocar o texto genérico que eu coloquei para vocês, certo? E aí, vocês vão ver uma coisa, ó. Agora sim, vocês vão estar vendo o texto que eu adicionei, que é aquele texto genérico cheio de tracinhos, lembra? Pois então, ele está aqui. O texto genérico cheio de tracinhos está aqui. Com a quebra de texto que a gente colocou e tudo mais. Beleza. E aí, se eu clicar em cima desse texto, aí sim, ele me encaminha para o link, ó. Cliquei aqui no texto do Nerf e me levou para o Nerf. Cliquei aqui em cima do Jurassic World Park aqui, né? Ele foi, né? Para em cima do Jurassic World. Tudo que a gente precisa fazer agora é deixar esse texto invisível, então. Deixar ele lá, mas invisível. Aí vem aqui embaixo... Ô, plugin bonito, cara. Coisa linda quem desenvolveu isso aqui. Vem aqui embaixo e... Zero a transparência do negócio, ó. Vem aqui até na aba de estilo aqui do texto. Zero totalmente a transparência dele. Acabou. Ele não vai mais aparecer, mas vai estar lá. Vai detectar o toque normalmente, ó. Vai aparecer aqui a símbolo do Bandeirantes. Clicou no Bandeirantes. Me encaminhou aqui para a guia do Bandeirantes. Olha o louco. Coisa linda, cara. É isso aí. Brinquedos Bandeirantes. Toy Story 4. Lá foi. Para a parte do Disney Pixar Toy Story 4. Beleza? Então é isso, galera. Espero que tenha ajudado vocês. Se vocês quiserem me ajudar, não deixe de dar o seu like. Se inscreva no canal, porque tem mais novidades. Deixe aqui seus comentários, suas sugestões ou dúvidas. Eu vou fazer questão de responder. Vai dar para me responder enquanto eu tiver poucos inscritos, né? Então aproveita esse tempo aí para você comentar, para você perguntar. Passa sugestão, galera. Estou precisando de sugestões, de coisas que vocês queiram, que eu ensine aqui para vocês. Eu não vou negar conhecimento para ninguém, não. Pode botar aqui que eu mostro, pelo menos do meu jeito tosco de ensinar, mas eu vou ensinar direitinho. Beleza? Então é isso. Espero te ver no próximo vídeo. Até breve. Tchau.